Eu já fiz o meu cadastro e já coloquei por QR Code algumas notinhas aqui, ó. Vê o que que tá dizendo aqui. 45 minutos, tá ficando pouco pra tanta notícia. É, Lucas! Na verdade tem que ser uma hora, né? Uma hora, uma hora. Mas conforme a gente for colocando os quadros, o programa vai ter, de repente, até uma hora e meia. Começamos a cinco e meia, vamos até... Enfim. Aqui, ó. Algumas pessoas, eu compartilhei mais cedo que o aplicativo era máscara, sensacional. E algumas pessoas já estavam dizendo, ah, baixei, já tô usando, obrigado por compartilhar. E eu já peguei algumas notinhas aqui, as minhas notinhas lá do Bazana. E já meti ficha aqui, ó. Do Bazana, da Vida Farmácias, de onde mais que eu tenho nota aí. As que eu mais... São as do Bazana e da Vida Farmácias, né? Aí vocês vão entrar, vão fazer o cadastro. O cadastro é bem fácil, gente. É muito fácil. Coloca ali o teu nome, o teu número de CPF. Aqui, ó. Tô na telinha aqui com vocês. O nome, o número do CPF, o número do telefone. E aí coloca o teu e-mail e uma senha. Pode... Eu não coloquei foto ainda, mas dá pra colocar foto. E aí, simplesmente, vocês vão pegar no celular. Vai aí na loja de serviço do teu celular, na Play Store, do Android, na Apple Store aí, pra quem tem o iOS. E aí baixa. Tranquilo, bem fácil. Bota ação premiada, Santiago. Baixa o aplicativo. E aí fez o cadastro bonitinho, tá? Beleza. Aí o que que tu vai fazer? Bem na ponta de baixo, bem embaixo na tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar com o aplicativo. Não sei se eu vou conseguir botar na tela pra vocês. Aqui, ó. A minha carinha aqui, ó. Ó. Eu ainda não botei foto, tá? Mas tá ali, tá? Júlio Martins sou eu. E aí vocês vão pra página inicial. E bem embaixo aqui, ó. Ali bem embaixo não tá aparecendo por causa da luz, ó. Mas nesse pontinho ali tem um... Vocês clicam pro QR Code. E aí coloca escanear QR Code. Aqui, ó. Abriu pra escanear o QR Code. No caso eu não sou o QR Code, não vai dar pra escanear. Mas eu poderia fazer isso aqui se eu tivesse uma nota agora, eu poderia fazer. Então, assim que eu cadastrei lá, eu já subi, ó. Eu tenho 11 cupons cadastrados. Eu tenho 11 cupons validados. E já tenho dois números gerados. E aí que eu vou fazer uma coisa que eu não tinha feito ainda, ó. Os números gerados. Eles vão aparecer aqui, ó. Vão aparecer os meus números, acredito eu, né? Deixa eu só ver. Porque eu tava há muito tempo aqui. Ó, aqui, ó. Aí estão os meus números, ó. Ah, que beleza! Nossa, que espetáculo. 400.327. 400.325 são os meus números gerados. Então, com esses números aí eu já tô concorrendo. Ó, um pra cada carro, tá? Com o 327 eu ganho um carro, com o 325 eu ganho outro. Pode ser? Pode ser? Pode, claro. Então, é uma dica muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão curtir, vão aproveitar. Se vocês são como eu, por exemplo, que junta nota o ano todo. E aí chega lá na finaleira, esquece de trocar ou pega uma fila bárbara no último dia. Tá simples, gente. Ah, mas eu não sei. Nos canais Júlio Martins, a notícia não para. Nas redes sociais e também no www.juliomartins.com.br E aí E aí E aí E aí E aí